E por aqui uma pausa importante para você que está precisando fazer um bom investimento. Quer ver só? No próximo dia 24 de setembro, a partir das 14 horas, com transmissão clara aqui pelo canal do Boi, você acompanha o quarto leilão Primavera Genética Aditiva e Convidados. E para falar sobre o assunto, para explicar para a gente o que será ofertado no dia 24, ao meu lado está o médico veterinário, o Júnior Machado, para explicar tudinho para você o que vem por aí. Bom dia, Júnior, bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, bom dia a todos. Vamos falar da oferta, o que vai ser ofertado então neste grande dia, dia 24 de setembro? Então, estamos aí para mais uma edição do leilão Primavera e Convidados da Genética Aditiva. São 200 touros com excelente avaliação genética, que são touros que vão do top 01, que é a melhor avaliação, até top 5. Ou seja, são os pontas da pirâmide, só os melhores. Certo. E também, vamos falar mais sobre o que vai ser ofertado, qual que é o diferencial, por que fazer esse investimento nesse quarto leilão Júnior? Então, por que comprar um touro nesses leilões com avaliação genética? Hoje no Brasil nós temos vários leilões com avaliação, mas tem avaliação, pode ser positiva ou negativa. Nos leilões da Genética Aditiva, nós colocamos só o que tem de melhor na avaliação. São produzidos no grupo todo entre Jota Machado, São Júlio Estadeu e Genética Aditiva, acho que quase 2 mil touros. Então, a gente põe nos leilões só o que tem de melhor, os mais bem avaliados. Os mais bem avaliados, né? E quais são as condições? Tem condições especiais de pagamento, de frete? Conta tudo para a gente, Júnior. Então, é um leilão que você pode estar tranquilamente lá na sua casa, você vai assistir pelo canal, comprar seu touro, receber em casa. É frete free para malha viária inteira, qualquer quantidade. Frete free, qualquer quantidade? E 30 parcelas. Quando os biseiros desses touros estiverem nascendo, os biseiros vão acabar de pagar o touro. É verdade, né? Então, condição especial, dia 24, então faz o convite para o pessoal que está nos acompanhando, Júnior. Então, convido a todos que puderem comparecer no evento, lá no Tatersal, estaremos lá. A partir da semana inteira, antes do leilão, os touros estarão lá para visitação, para análise. Quem quiser comparecer lá, nós estaremos lá para atendê-los com o maior prazer. Bacana. Então, dia 24, a partir das 14 horas, com transmissão clara aqui pelas lentes do canal do Boi. Mais algum recado? Deu um recado dado, então, Júnior Rachado? É isso aí, estamos aguardando todos. A participação também? Você estava falando da participação da Jota Machado? Isso, nós da Jota Machado estaremos lá com 30 touros, ofertando o que tem de melhor da nossa produção da safra de 2015. Tá certo. Convite feito pelo Júnior Machado, médico veterinário, também falando sobre esse quarto leilão, Primavera Genética Aditiva e convidados com transmissão aqui pelo canal do Boi, a partir das 14 horas. Tchau, tchau.